Uma boa noite pra você. Morreu aos 57 anos em Bacabal, o sargento da Polícia Militar do Maranhão, José Nildo Ferreira da Silva. Sargento Nildo estava internado há cinco dias após sofrer o AVC isquêmico. Ele que estava internado no Hospital Regional de Pedreiras, foi transferido para o Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal, onde permaneceu internado, em estado grave, com 95% do cérebro comprometido. Sargento Nildo ingressou na Polícia Militar do Maranhão no ano de 1987. Depois de reformado, foi trabalhar no Tribunal de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Bacabal, enviou uma nota lamentando a morte do sargento. O 15º Batalhão também prestou condolências ao colega de farda. O Comando de Policiamento de Área 1, CPI 1, na pessoa do seu comandante, Colomel Túlio, vem lamentar o falecimento do sargento da reserva remunerada, José Nildo Ferreira da Silva. Que Deus conforte o coração da sua família e de seus amigos. É uma perda para o CPI 1. Sargento Nildo era casado, tinha duas filhas e uma neta. A gente envia os nossos pêsames, a família do sargento Nildo e a toda a corporação do 15º Batalhão da Polícia Militar de Bacabal e também da Polícia Militar do Maranhão, que perde um grande combatente. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã.